Hoje aqui vamos estar falando de uma diferença onde muitos podem confundir na cultura do abacaxi. Uns falam assim, adubação foliar, adubação líquida versus nutrição. A nutrição é um termo que a gente tem que utilizar quando você quer fornecer nutrientes em maiores quantidades. Enquanto que uma adubação foliar seria como se fosse uma complementação de uma adubação. Vamos ver aqui, uma adubação foliar seria quantidades menores por plantas e com uma vazão menor do equipamento e um molhamento somente das folhas. Esse tipo aqui pode ser utilizado para colocar alguma adubação, um pouco de nutrientes, micro e complementando com algum tratamento fitossanitário. Agora, quando a gente fala a respeito de adubação líquida ou uma nutrição líquida, é quando a gente tem que utilizar uma vazão maior por planta. Nesse caso, só para demonstrar, esse bico tem uma regulagem, mas quando a gente faz com outros equipamentos, seriam pulverizadores que deixam sair uma vazão maior por planta. E a quantidade que a gente quer que caia por planta é em torno de 50 ml por planta. Então, a vazão seria um equipamento que estaria vazando um jato direcionado na parte inferior da planta, onde nós falamos que temos que encher os copinhos da planta. Então, veja a diferença que a gente fez na demonstração. O que seria uma nutrição líquida ou adubação líquida versus uma pulverização ou aplicação foliar apenas. Então, a quantidade que vocês estão vendo é em torno de 50 ml por planta. Enquanto que a pulverização foliar, voltando aqui, seria então apenas visando a proteção foliar. Isso daqui não vai conseguir suprir as necessidades de uma planta. Enquanto que uma dose maior, você estaria conseguindo colocar os nutrientes de forma mais concentrada na base da planta. Então, você vai se pegar em torno de 50 ml. Então, vamos alentas dar inação a segurança. Obrigado.